Polícia Civil prende integrantes de quadrilha acusada de matar idosa de 94 anos em Trindade. O bando invadiu a casa para roubar a mulher com base na informação de que ela teria guardado no local cerca de 30 mil reais. Muitos curiosos revoltados lotaram a porta da Delegacia de Trindade e região metropolitana de Goiânia para acompanhar a prisão em flagrante dos suspeitos. Eduardo Campos, de 20 anos, com passagens por receptação e furto, teria matado Zumira Rosa Pereira, de 94 anos. Na Delegacia, ele negou o crime. Eu não fiz nada com ninguém, não. A polícia disse que você teria confessado o crime? Não, não foi, não. Marcos de Carvalho, de 23 anos, e Plínio de Moraes foram presos porque estavam com esta motocicleta e com este carro. Os veículos foram roubados da idosa. Eu estava com a moto. Por que você estava com ela? De quem emprestado. De quem? Do Eduardo. Você sabia que ela era roubada? Não. Eles foram presos no centro de Trindade. E uma quarta pessoa pode ser presa a qualquer momento. Isso porque o trio teria dito à polícia que um jovem chamado Gustavo, conhecido como Pimentinha, teria participado do crime. Ele já é considerado foragido. Os bandidos teriam arrombado o portão de onde a idosa morava, roubado os veículos e entrado na casa pelo telhado. Ela morava com um filho que estava viajando. Os criminosos teriam amarrado a aposentada e, em seguida, asfixiado a idosa, que foi encontrada morta. Vizinhos chamaram a polícia militar depois de ouvir barulhos. De acordo com testemunhas, o bando tinha uma informação que Zumira guardava 30 mil reais em casa e os marginais queriam o dinheiro. A Delegacia de Homicídios de Trindade está investigando o caso. E nós descobrimos que, na tarde do dia anterior, esteve na casa da senhora a pessoa de Eduardo. Até então não identificado, mas fomos atrás e descobrimos que era o Eduardo, que teria ido lá com uma história de comprar um fogão. A partir daí, seguimos essa linha investigativa e chegamos à pessoa de Eduardo, que confirmou. A gente passou em parceria com a PM. A PM localizou a pessoa de Eduardo com o carro furtado, o carro roubado. E aqui ele confessou toda a trama delituosa. Assim que os suspeitos deixaram a delegacia para acompanhar os policiais em diligências, houve gritaria e muita revolta. Tem que ter lei! Tem que poder! É minha mãe que matou! Eu quero justiça! É justiça! Se não fizer, nós faz! Eu quero justiça! Não, não, não!